Oração a São Bento para afastar imediatamente todo o mal e perigo. Vamos começar, ó São Bento, protetor poderoso. Eu imploro sua ajuda para afastar imediatamente todo o mal e perigo de minha vida, com sua cruz e medalha sagrada. Que as sombras ao meu redor desapareçam e que meu caminho seja protegido de qualquer adversidade. Eu confio meu coração e minha alma a você, buscando sua bênção e proteção. Que sua luz ilumine meu caminho e me liberte de todo o mal. Em cada passo que eu dou, deixe seu poder ser meu escudo e fortaleza, protegendo-me das más influências e energias negativas. E conceda-me a sabedoria para enfrentar os desafios que vierem até mim. Interceda por mim perante o céu e que sua proteção divina me envolva como um manto protetor. Que suas bênçãos sejam meu guia e minha força em cada decisão que eu tomar. Com gratidão e devoção, imploro para que me acompanhe em meu caminho e que sua presença me livre de toda armadilha malévola. Faça com que São Bento ouça minha oração e escute meu sincero pedido para que, em seu santo nome, todo o mal se dissipe e toda a ameaça vá embora, confiando em sua proteção. Eu encaro a vida com coragem e fé. Assim seja, amado São Bento. Amém. Se esta oração te ajudou, por favor, dê like e compartilhe com quem mais precisa. E lembre-se, o milagre está dentro de você. Encontre-o e seja feliz. Inscreva-se no canal Umbanda Brasil.